Meus irmãos e irmãs, paz e bênçãos de Deus a você nesse dia 12 de fevereiro. Sou Dom Pedro Cipolline, bispo da Diocese Santo André e quero refletir com você a palavra de Deus, verbo, verbo de Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós e a palavra de Deus está na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada que vamos meditar agora do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, de 14 a 23. Olha só que mensagem bonita. Seus discípulos perguntaram-lhe acerca dessas palavras que ele tinha dito. E ele respondeu-lhes, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode tornar impuro diante de Deus, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural. E acrescentava, ora, o que sai do homem, isso é que mancha o ser humano, porque é do interior, do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos. Todos esses vícios procedem de dentro da pessoa e a tornam impura diante de Deus. Palavra da salvação. Olha que ensinamento que Jesus dá. Os judeus tinham muitas leis que diziam, não pode comer isso porque é impuro, não pode comer aquilo porque é impuro, por exemplo, não pode comer carne de porco que é impura. E Jesus diz, olha, tudo que Deus criou é bom. O que torna a pessoa impura diante de Deus não é comer isso ou comer aquilo, é um coração cheio de pecados, né? Então Jesus esclareceu para os seus discípulos, o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui, ei-lo acolá. E nem virá através de cumprimento de normas humanas, mas através do cumprimento da lei de Deus que é o mandamento do amor. Então de dentro do coração brota o amor ou o desamor, o ódio ou os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos. São comportamentos que se forem aceitos pela nossa vontade, nos tornam impuros diante de Deus. Por isso Jesus certa feita falou aos seus discípulos, desta forma que nós estamos refletindo. Tudo que nos vem pelos sentidos é captado por nossa mente. Depende de nós aceitar ou não. Se nós aceitamos aquilo que é mal, que nós pensamos, as tentações, nós estamos entrando por um caminho mal. Mas se nós aceitamos as inspirações boas que Deus manda para nós, nós estamos entrando no caminho do bem. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus toque o seu coração e você veja como Deus respeita cada um de nós. Ele não nos obriga a decidir as coisas, Ele nos convida. Seja bom, decida o que é bom no teu coração e eu te abençoarei, te sustentarei no caminho do bem. Que nós possamos ter essa força de decidir sempre pelas boas inspirações e não pela maldade que brota dentro do nosso coração. Dizendo sim a Deus, não ao mal. Queridos irmãos, que a bênção de Deus esteja no seu coração e quero abençoar todos os nossos amigos, irmãos e irmãs de Rio Grande da Serra que nos ouvem neste momento, que estão aqui ligados na palavra de Deus aqui na TV Mais. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê força, saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique na graça de Deus. Fique na força do seu amor. Amém. Fique na graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto